Ó Deus Todo-Poderoso, Criador desse Cosmos, você é o onipresente, omnisciente e o verdadeiro beneficiário de toda a humanidade, constantemente enviando bênçãos para todos nós. Porém, se alguém em algum lugar não está disposto a receber as tuas bênçãos extraordinárias, faça essas bênçãos chegarem até mim. Eu estou disposto e aberto a receber todas as tuas bênçãos aqui e agora e agradeço antecipadamente por isso. Jai, Jaganato! Jai, Jaganato!